E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E um vídeo de regras muito especial, porque é do Alumbra o Duelo, o jogo da Cordilheira Games, de autoria do Tomás Queiroz, que é um dos sócios da Cordilheira junto com a Suelen. Alumbra foi lançado no Brasil, é um jogo totalmente de produção nacional aí, que é um jogo que saiu muito do meu radar quando o lançamento, não cheguei a olhar. E o Tomás, muito gentilmente, ele trouxe uma cópia pra mim quando ele esteve em Porto Alegre, eu fiz aqui um vídeo de regras do Mar de Mentiras, que foi financiado agora pela Cordilheira, um jogo super divertido, e ele me agraciou com essa cópia, e olha pessoal, como eu me arrependo de não ter jogado antes. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou falar nada do jogo agora, a gente vai ver as regras, e no fim eu volto pra dar a minha opinião e fazer um review rápido desse jogo aqui. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo, que é bem importante pra nós. Então vamos lá, vamos conhecer as regras de Alumbra o Duelo. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, Belsão, então vamos aqui pra regra do Alumbra, já deixei o setup pronto, porque é muito simples, né? Cada jogador vai receber esse lindo marcador de energia e munição, e aí vai deixar a sua energia no 10 e a munição no 5, cada um faz isso. Aqui tá a carta resumo, que explica os ícones, e aqui a preparação e os turnos do jogo. Cada jogador recebe o seu baralho, então vai embaralhar as cartas, e vai sacar 6 pra sua mão. Os baralhos dos personagens são iguais, então essa aqui é a mão do personagem, essa aqui é a mão do outro personagem, obviamente fica escondido. Cada baralho tem 18 cartas, 3 de cada os baralhos são idênticos, tá? Então não tem assimetria nos decks. Feito isso, pessoal, estamos prontos pra começar. Como é que funciona o jogo? O jogo vai se dar em turno, e um turno acaba no momento que foi resolvido as 3 cartas. Ou seja, cada turno vão ser baixadas as 3 cartas, só que os primeiros turnos funcionam de maneira um pouquinho diferente. No primeiro turno, a gente vai baixar uma carta por vez. Ou seja, esse jogador vai baixar uma carta, aquele jogador vai baixar uma carta, se revelam as duas e se resolve. Faz isso novamente, se revelam as duas cartas novamente, e depois se revelam a terceira carta de cada jogador e se resolve. No segundo turno, o jogador vai baixar duas cartas, e aí, ao mesmo tempo, vai se resolver a primeira com a primeira, daí resolveu, abre a segunda com a segunda, e por último eles baixam uma terceira carta, cada um, e resolvem elas ao mesmo tempo. E por último, não, por último não, nos turnos seguintes, os jogadores baixam 3 cartas ao mesmo tempo e vão revelando. Vão resolvendo a primeira com a primeira, depois a segunda com a segunda, e a terceira com a terceira, uma a uma. Resolveu, depois abre a próxima e assim por diante. Bom, vamos olhar um pouquinho as cartas aqui, existem 3 cartas de ataque e 3 cartas de suporte. As cartas de ataque tem custo, que é esse símbolozinho aqui, então esse pulverizar, ela custa 2, esse é o símbolo dela, esse é o nome dela, esse é o custo quando houver, e esse aqui é o símbolo de dano. Então essa carta, ela, tu baixaria, gastaria 2 munições e causaria 4 de dano. Nós temos o tiro calculado, que também é um ataque, ela custa 2 e causa 2 de dano, esse é o símbolo do tiro calculado, mas ela tem uma ação de anular, ó, esse símbolo aqui é de anular. O que que é isso? Ela anula a carta esconder, e aí tu ganha o quê? Duas munições. É isso que tu tá dizendo, quando tu anular e esconder, tu ganha duas munições. Nós temos aqui o saque rápido, que custa só uma munição e causa 1 de dano, e ela anula o esconder e também o tiro calculado. Nós temos aqui também o esconder, que anula o pulverizar, quando tu lançar um cauterizar, tu ganha 2 de vida, e quando tu lançar um recarregar, tu ganha duas munições. Esse aqui é o cauterizar, que tu repara que aqui não tem custo, né, o esconder também não tem custo na carta. E aí tu baixou, ganhou 2 de vida, e a tua próxima carta causa um dano a mais. É isso que essa simbologia diz aqui. E esse aqui é o recarregar, tu baixou, não tem custo, ganha duas munições, e a próxima carta não tem custo. Toda essa iconografia tá aqui do lado dessa carta, e é bem fácil de lembrar durante o jogo. Então, vou mostrar aqui pra vocês um exemplo, como é que é essa questão de anular. Vamos dizer que esse jogador baixa esta carta, e esse jogador aqui baixa essa carta. No primeiro turno, então, elas são baixadas apenas uma, o jogador, eles vão revelar ao mesmo tempo. O que que acontece? Independente, o jogador sempre tem que pagar o custo da carta. Então, por exemplo, o jogador verde vai ter que gastar 2 de munição aqui, ele causaria 4 de dano. Só que esse jogador baixou o esconder, e o esconder, olha a simbologia aqui, anula o pulverizar. Então, essa ação não ocorre, ou seja, ele não perde a vida. Isso é um exemplo de jogada. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos dizer que esse jogador baixou essa carta, e esse jogador baixou essa carta. Novamente, a gente vai revelar elas, e aí o que que acontece? Esse jogador, de novo, gasta 2 de munição, só que ele baixou um tiro calculado, e essa carta anula o tiro calculado. Então, novamente, não causa dano. Esse jogador gastaria 1 de munição aqui, e causaria o quê? 1 de dano naquele jogador lá. Então, ele perderia 1 de vida. E o jogo vai indo assim, até que alguém fique com 0 de vida. Algumas dúvidas que podem surgir. Vamos dizer que eu causei 2 de dano, e a pessoa tinha só 2 de vida, mas ela baixou um cauterizar que recupera 2 de vida. As cartas são resolvidas ao mesmo tempo. Então, isso acontece o quê? Ele recuperou as vidas e tomou 2 de dano. Então, ele ainda fica vivo, com 2 de vida. A situação seria assim. Ele teria 2 de vida, tomou 2 de dano, mas recupera 2. Então, ele continua vivo. Outras dúvidas que podem acontecer, se tu pode acumular vários efeitos de cartas. Tem aquelas cartas que dão um dano a mais. Não, não pode. É só na próxima carta. E se tu baixa uma carta que causa um efeito na próxima carta, no final do teu turno, esse efeito não fica acumulado para o próximo turno. Por exemplo, se esse jogador tivesse baixado essa carta aqui, ou esse jogador, essa daqui, que causa um dano a mais na próxima carta, no fim do turno, não se acumula para o próximo turno. Terminou o turno, descarta as cartas, saca novas 3, e continua assim. E o jogo acaba quando alguém perder a vida. Essas são as regras do jogo base, muito simples. O jogo ainda vem com uma regra avançada, que são essas relíquias. Cada jogador tem quatro. Vocês podem, inclusive, misturar elas, se desejarem. Mas o que acontece? No início do jogo, cada jogador vai escolher duas delas para ficar. Então essas cartas vão ficar na sua frente. Elas são cartas frente e verso. Repara que esse lado é um lado mais cinza, e o outro lado é o colorido. Esse aqui é o lado que tem a condição para ativar ela, e aí tu vira ela, e tu pode ativar ela em uma rodada futura. Olha só. Então vamos pegar um exemplo aqui. Essa aqui. Ordem das Possibilidades. Se tu usar o Cauterizar, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente virar ela, e ela te dá um efeito. Embaralhe sua mão no deck, compre o mesmo número de cartas. Então se tu quiser reembaralhar tua mão em algum momento, tu vai fazer o quê? Tu vai virar essa daqui, ela vai voltar para esse estágio de noite, e tu pode reembaralhar o deck. Tu não pode usar ela imediatamente na carta em que tu liberou, tem que ser na próxima carta. Isso é uma questão bem importante. Então traz um pouco mais de estratégia do jogo. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras do Alumbra, um jogo muito simples de regras e fácil, e agora eu vou dar minha opinião sobre o jogo. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho então do jogo, do Alumbra, o que eu achei desse jogo. Um jogo aí que sumiu do meu radar, eu nunca tinha parado para ver, e quando o Tomás me trouxe a cópia, eu fiquei feliz, vou poder testar o Alumbra aí. E pessoal, foi surpreendente. Não é porque o Tomás me deu a cópia que eu estou falando isso. Eu quero que vocês testem o jogo. As regras são super simples, e aí tu fica assim, ah, é só isso, e tu joga a primeira partida. A primeira partida, tu sente o jogo super aleatório. Foi o que eu senti. Eu senti assim, um jogo super aleatório, eu disse, nossa, que estranho, né? Só que o que acontece? Quando tu começa a jogar ele, e aí eu joguei com a Ana, minha esposa, e a gente jogou assim, primeira vez que a gente botou ele na mesa, a gente jogou ele umas sete partidas seguidas, tu começa a entender o raciocínio do teu adversário, e tu começa a ler a mesa, tu começa a ler as cartas, ah, agora tem grande chance de largar um pulverizado, então vamos tentar largar um esconder aqui. Quando tu acerta isso, tu fica muito feliz, o adversário fica a pé da vida. Então ele vai crescendo conforme tu vai jogando, principalmente jogando aqui, eu senti, que eu joguei com a Ana, que a gente vai se conhecendo, e tu começa a ter, cada vez mais, ser menos previsível, né? Tu vai baixar uma carta, que dá mais um de dano na próxima carta, bom, o teu adversário sabe que provavelmente vem um ataque, e aí quando vem esse ataque, tu vai tentar te defender. Nas primeiras rodadas, tu consegue ainda controlar mais isso. Nas outras, aí entra uma estratégia muito legal, assim, porque tu diz, ah, o adversário ainda tem essas cartas, então eu vou tentar jogar aqui, o adversário vai jogar no contra-ataque. A iconografia é super clara, porque quando tu vê ali, tem os anulados, a carta anula qual, mas tu olha ali o ícone, ah, essa aqui é a minha carta, tem um x na carta do adversário, então foi anulado. Então ele é um jogo de cartas, assim, simples, a produção não precisa nem falar, né, vocês viram ali o marcador de energia, as cartas, a caixa tem aqueles vernizes localizados, a produção é muito impecável, maravilhosa. E jogo simples, só que com uma estratégia muito boa, super divertido. Eu fiz um vídeo, há umas três semanas atrás, que era, ou não, mentira, acho que foi semana passada, cinco jogos, para explicar em cinco minutos. Se eu tivesse jogado o Alumbra, antes de gravar aquele vídeo, certamente, o Alumbra estaria ali, porque ele explica em menos cinco minutos, principalmente jogo base, depois se você quiser aplicar ainda a expansão. Falando um pouquinho da expansão, eu não acho ela necessária no jogo, ela dá mais, assim, vamos dizer, um pouquinho mais de estratégia, às vezes que a gente jogou, assim, realmente dá uma estratégia a mais no jogo, dá um blefezinho a mais, será que ele vai usar aquela habilidade ou não, mas eu não achei necessário, eu achei que o jogo funciona tri bem no seu modo base ali, e super divertido. Então, se tu quer um jogo para dois jogadores, rápido, inteligente, e que tu vai ter aquela aprendizagem, vai começar a conhecer o teu adversário ao longo das partidas, e que tu joga muito rápido, é o Alumbra, dá uma chance para o jogo que vale muito a pena. Vou deixar o linkzinho aqui da Cordilheira, para vocês conhecerem também. Espero que tenham gostado das regras e do vídeo, nos vemos no próximo aí, galera. Valeu, aquele abraço. Tchau.